Se nós colocarmos adolescentes com 14 anos, com 16 anos do sistema penitenciário, experimentando a promiscuidade do sistema, a violência física, psíquica, sexual, o que nós podemos ter ao final como certo é que a sociedade receberá depois um ser humano de pior categoria de que quando entrou. Já o deputado federal Fernando Franciscini quer aumentar o tempo de internamento de menores reincidentes em crimes considerados hediondos. De 3 anos para 6 anos, ou seja, aquele que mata em série, aquele que trafica drogas e é preso repetidas vezes. Então, nesse caso, o juiz teria um período até 6 anos para internar o menor em frator. E por outro lado, que é importante também, o endurecimento na legislação para o adulto que usa o adolescente para cometer crimes. E daí, companheiros, quem está com a razão? Franciscini, deputado federal, um homem da polícia, ou ex-procurador-geral de justiça aqui do estado do Paraná, Olímpio de Sá Souto Maior? Eu não entro se eles estão com razão. Quem é que está com razão entre eles? Eu vou colocar o que eu penso a respeito. Já coloquei várias vezes aqui. Deve ser analisado caso a caso. Seguintes perguntas. Ele tinha capacidade de discernir sobre o que estava fazendo? Segunda pergunta. A manutenção dele em liberdade põe em risco a segurança e a vida de outras pessoas? Se sim e sim, tem que trancafiar. Tem que tirar de circulação. Simples assim. A lei estabelecer uma data limite, ela é um erro brutal, que é o que acontece hoje no Brasil. É questão da redução da realidade penal. Mas a ideia do Franciscini, eu não acho tão ruim. Você estende o prazo num ambiente que ele diz, né? Num negócio de criança aí que pega criança, que aprende criança. Política do encarceramento. Política do encarceramento, como se isso resolvesse. O que vai resolver, Daniel? Você é a favor da política do encarceramento. Eu acho... Não, olha aí. O problema não taxe. Pera aí. Ela não disse isso. Ela está dizendo que concorda em aumentar para seis anos o encarceramento de criança, gente. Então não é política, não é adolescente. Que criança? Você tem essa mania de que é criança. Se ele diz claramente, tem discernimento, sabe o que está fazendo, representa perigo para si, representa perigo para outro, etc. Tu vota com a ruta. Eu quero avisar aos dois companheiros que eu sei se defender sozinha. Viu? Não precisa defender, não precisa... É outro negócio, é defender uma insolente e dar nisso. Deixa aí eu. Pai, Ruti, 30 segundos para você. Você não aprendeu? Eu não aprendo. É, não precisa me defender. É meu espírito, ele queria defender, defender a insolente e... 30 segundos para você. Deixa eu ver uma mordida na mão. Eu vou terminar então com uma pergunta. Como é que você vai deixar um sujeito que deu 21 tiros na cabeça do outro na rua? Não vai prender o cara dele? Ninguém está falando em deixar na rua, Ruti. As pessoas que cometem infrações de ordem criminal respondem perante o ECA. E o ECA tem um prazo máximo de 3 anos para quem é adolescente. É isso aí, é isso aí. É isso. É o que o Francisco está dizendo. Vou dar uma hora, a gente vai discutir esse tema com mais vagar. Eu vou trazer um quadro negro aqui. E a gente pode brincar de simular o tamanho da pena se fosse o adulto que cometesse o mesmo crime. Só um momento. Só uma questão. 3 anos é 3 anos, é tempo que a maioria dos adultos não fica em terceira. Não, é muito pouco tempo. Que é isso? Como é que o que... Esse argumento do Olímpio final, doutor Olímpio, de que ele vai sair pior, pior do que o quê? Se ele já enfiou 21 balas na cabeça de uma pessoa. Vai sair pior do que o quê? Não tem que se preocupar se ele vai sair pior ou não neste caso, tem que se preocupar em tirar a circulação para que ele não fique praticando maldade, não ameaça você pai de família, trabalhador e pagador de impostos. Tem mais depois do intervalo, não saia daí, nós já voltamos.